E aí o Catea, beleza? Aqui em Falou Feras! Estamos aqui com mais um vídeo do canal, o primeiro vídeo de 2018, olha só, tinha que ser de Minecraft X ou Taikon, e aqui do lado está o Imperium. E aí galera, aqui é o Imperium. Beleza, vamos fazer o seguinte, Catea, nesse episódio aqui, por ser o primeiro de 2018, vamos fazer meio que um especial, Catea. Esse daqui é um episódio de aventura, as mais, mas antes da gente ir para a nossa aventura, vamos ter que se preparar, né Catea? Vamos fazer aqui uma madurita de ferro, você faz a sua madura, Imperium? Porque eu vou fazer a minha aqui, beleza? Vou fazer a minha aqui, o Imperium faz aqui, fechou, a madura de ferro é bem básica de fazer, eu acho que eu sei fazer, eu acho, né? Vamos vir pra cá, vamos vir pra cá, faz a calça, o capacete é por aqui, beleza, e também a bota, tranquilo, Catea. Fizemos aqui um ferro, tem ferro o suficiente aqui pra ele fazer, e eu fazer, e também pra que a gente possa fazer essa aventura, eu vou precisar de um diamante. Creio que alguns já saibam já, o que vai ser a nossa aventura, vou vestir aqui a nossa armadura linda e maravilhosa, boa. Pera, você sabe o que vai ser a nossa aventura? Ixi, eu não sei. Então, ó, eu vou ensinar, eu vou ensinar vocês a forma secreta, a fórmula secreta da aventura. Um, dois, três. Meu Deus, meu Deus, caiu fogo. Pera, meu Deus do céu, destruiu a flor, calma. Tem que botar a flor, botar a flor ali, pronto. Meu Deus, tá pegando fogo ainda. Imperium, essa vai ser a aventura de hoje. Vamos fazer uma aventura em Twilight Flash. Tipo, eu tô só esperando o tempo que eu não vou. Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Você ou eu? Você ou eu? Você ou eu? Já fui. Pode, pode, pode. Já fui. Ó, Kateria, depois de uma queda tremenda, esse mod do Twilight Flash, não sabe. Não sabe. Sabe o que tá perdendo, cara? É incrivelmente, é incrivelmente incrível essa aventura. Olha aquela árvore, pera. Olha o tamanho dessa árvore, velho. Meu Deus. Deixa eu aumentar aqui a render. Deixa eu aumentar aqui pra ver se consigo ver a árvore. Nossa, travando. Aí, boa. Tá carregando a árvore. Meu Deus do céu. Olha o tamanho da árvore. Meu Deus do céu. Eu ia morar pra caraca pra chegar até em cima, mano. Ah, meu Deus. Era muito. Ok, chegamos aqui em cima. Meu Deus do céu. Calma. Nossa, olha o tamanho disso. Pera, toma cuidado. Ih. Tem uma achada aqui. Boa, boa, boa. Nossa, agora é só quebrar. Cara, olha isso, mano. É muita árvore. Eu tenho tesoura. Só vai. Nossa, só vai. Nossa. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. É impossível chegar até aqui, tipo... Sem ter que subir pelo negócio da árvore, cara. É muito... Olha o que eu tô vendo ali. Olha o que eu tô vendo ali. Eu tô vendo ali. Olha o castelo. O castelo. Meu Deus do céu. Vamos até lá e pera. Bora, dá os seus pulos aí. Dá os seus pulos aí. Vamos descer pela árvore. Tchau. Não, eu vou descer por cima mesmo. Sai fora aqui e descer pela árvore. Descer a ponte, ponte aqui. Ponte, ponte. Ponte, ponte. Agadeia, chegamos aqui. Ih, acabou as pedras. Ah, não. Tá aí, tá aí. Meu Deus do céu. E agora, pera. Como é que a gente faz? Ele tomou 17 de dano. Ai. Calma, Agadeia. Eu vou pular um pouco mais pra frente ali. Eu acho que a gente não pode. Eu morro. Por que a gente não pode ir? Você morreu? Não. Porque a gente tem que enfrentar... Tipo, tem os níveis que... Meu Deus do céu. Sério? Não pode chegar. A gente não pode ficar sem essa. Caraca. Então a gente vai ter que derrotar outra dungeon pra aí. Então vem a minha direção. Que eu achei o outro boss, Iperon. Vem pra cá. Cara, e apareceu ali a vida do boss. Já apareceu, cara. Eu e o Iperon já chegamos aqui e apareceu ali a vida do boss. Mano, esse boss aqui é muito fera, velho. Como que a gente vai subir? Como que a gente vai subir? Eu não quero destruir o muro. Eu acho que nem dá pra destruir. Tá ali. Tá ali, Iperon. Você consegue ver? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, moço. Ah, pô, você sobe sem o... Cara, fiz um negócio pra você subir ali. Beleza, vai, velho. Iperon, ó. Pula, pula, pula aqui dentro. Pula aqui dentro. Tem praia, não. Tem praia, não. Tá vendo a cobrona? Vamos pra cima, na cobrona. Vamos pra cima. Cai pro pau. Tá vendo, meu? Vixe. Nossa, é agora. Nossa, é agora. Na cabeça, na cabeça. Meu Deus do céu, não tem como bater no corpo. É só na cabeça. Ai, ai, ai. Vai, mata, mata. Nossa, ela me deu dano, Iperon. Cuidado. Então, ó, sente cuidado, Iperon. Sai de a frente dela, sai de a frente dela. Tá te focando. Ah, tô morrendo. Meu Deus do céu, não morre, não morre, Iperon. Ela tá com metade da vida já. Eu tô morrendo atrás dela, vai. Meu Deus do céu, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Nossa, eu tô morrendo. Vai, 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 vem aqui, vem aqui. Cobrona, cobrona. Ah, como vai? Eu vou morrer. Iperon, é você, me ajuda. Ah! Morri. Ela tá brava, ela tá brava. Ela tá me fazendo de mim agora. Eu tô vindo pra ir de novo, Iperon. Eu voltei pra batalha, Iperon. Eu tô com pão. Calma, deixa eu comer o pão. Boa. Eu tô aqui, eu tô aqui de novo, Iperon. Nossa, você tá lá em cima, escondido. Eu vou cair pro pau, eu vou cair pro pau. Você vai se esconder, Iperon? Que que nada, eu não vou me esconder. Eu quero é... Nossa, meu Deus do céu, a Naga, a Naga só destruiu tudo. Meu Deus do céu. Aí, buguei, buguei. Calma. Vem, Iperon. Vem, Iperon, me ajudar, vem. Vem, Iperon. Ai, meu Deus. Calma. Volta a boca, volta a boca, volta a boca, volta a boca, volta a boca. Peguei de frente. Matei! A cabeça dela, um coração amarelo. Olha aqui. Cara, deixa eu pôr aqui. Acho que esse coração amarelo... Pra que que serve? Acho que esse é poupa a sua vida. Tenta usar ele. Regenerou toda a minha vida, boa. Vem aqui. Pã. Aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro posto. Já foi, já. Já foi. Nossa, mano, muito bom. Vou guardar aqui no meu... Cateia, conseguimos também escamas da Naga. Escamas da Naga servem pra gente fazer a armadura dela, creio eu. Deixa eu esquecer aqui o nome. Aqui, ó. Dá uma dura. Tá? Muito show, muito fera essa armadura, mano. Ela dá faios pra gente bastante. Então, vamos continuar explorando. Conseguimos derrotar o primeiro boss. Mas a gente, pera, tem que achar o boss que nos dá um mapa. Ou um local aqui que nos dá um mapa. Então, o é um lugar. Ele vai dar um mapa pra gente se guiar aqui dentro em Twilight Forest. É muito bom, Imperium. Então, vamos dar uma explorada a mais. E vamos procurar. Partiu. A gente acabou de derrotar aqui a Naga. Já estamos saindo aqui pra procurar outra coisa aqui no cenário. A gente... Que torre é essa, Imperium? Oxi. Tá uma panela de Ubi. Lápis lá, né? Deixa eu subir, deixa eu subir. Calma aí, mano. Eu fiquei curioso, cara. Eu passei por aqui na hora de derrotar o boss. Mas eu tava tão interessado com o boss que eu esqueci. Vamos vir pra cá. Dá um lápis azul. Dá um lápis azul. Olha. Muito bom e tem muita Obsidian aqui, cara. Dá pra gente usar mais pra frente. Meu Deus do céu. Eu tô com preguiça de quebrar esse bloco. Aí, pronto. Vamos descer. Ó, Gatéia. Seguinte, o Imperium me disse aqui agora, me corrigiu, né? Que o mapa não se acha numa dungeon. O mapa se faz. É com alguns itens aqui do cenário. Como que é o nome do mapa, Imperium? Pra tentar me mostrar. Ai, calma. Eu acabei de cair numa... É... O nome do mapa? É. Deixa eu ver aqui. Blank Magic Map. Blank Magic... Deixa eu precisar aqui mostrar pra galera. Calma. Opa. Blank Magic... Achei. Achei. Boa. Ah, é uma pena e vários papéis. Beleza. Você já conseguiu a pena? Eu consegui já. Beleza. E o papel? Papel ainda não. Temos que achar o papel. E só. Beleza. É só isso então. Vamos procurar aí, Gatéia. Primeiro boss aí já tá com a gente. Então a gente vai condicionando os itens do mapa. Pra revisão do mapa todinho. Olha, achei um poço aqui, Imperium. Enquanto você tá tentando subir aí da ravina ainda. Eu achei um poço. Eu vou descer aqui no poço. Será que é um poço normal? Tem alguma coisa? Tá, pô. É muito fundo, Imperium. Meu Deus. O que tem lá lá embaixo? Não tem nada lá embaixo, Imperium. Eu vou morrer. Meu Deus. Calma, calma, calma. Caraca. Eu não tenho nada lá embaixo. Eu fui trollado. Esse é poço, troll. É poço, troll. Pronto. Caraca, que filha da mãe, velho. Não pode quebrar isso aqui tudo, mano. Que raiva, mano. Tá, beleza. Eu vou passar pro outro lado ali. O pé não vai subir já. O próximo objetivo aqui, a Entonete Flush, vai ser continuar a nossa exploração. E também procurar a continuação dos itens pra gente continuar esse mapa, né? A gente precisa ver aí como que a gente vai fazer esse mapa. Porque a gente achou na cagada, né? Os dois templos lá. O templo e a arena da serpente. Muito legal. Vamos continuar aqui, então. O pé, 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 o pé da floresta. Tapou, é rápido. Caraca. Ih, tapou o pé, é rápido. Pera, cadê você? Pá. Olha o que eu achei aqui. Ali, ó. Que isso, mano. Vamos chegar perto, Pera. Caraca, agora eu fiquei curioso, hein? Meu. Ué. Oxê, é só um coelho? Ah, não. Eu vou descer o Catea. Não, não deve ser só isso. Tipo, uns pilar. Pera, não é só isso. Ah, não. Tem madeira aqui embaixo. Calma. Calma. Eu acho que isso aqui vai dar em algum lugar, Pera. Eu tô sem calma. Tá indo aí. Eu vou iluminar. É bom iluminar mesmo. Eu esqueci de iluminar. Caraca. Não deu em nada, Pera. Nada, nada. Deve ser muito lá embaixo. Eu não vou ficar descendo assim aqui, não, mano. Caraca, que chato, Catea. Achei que fosse mais alguma construção aqui ferástica com algum bosta e lá alguma coisa. Mas a gente não consegue encontrar nada, mano. Então, o negócio vai ser o seguinte. Vai ser a nossa aventura continuar indo pra lá e vamos ver o que a gente consegue encontrar. Catea, eu consegui aqui vir pra esse mundo. Voltei, na real, pra esse mundo aqui. Nosso mundo normal. Pra poder colocar aqui o nosso troféu. O Iperon está em Tirelight Flores. Dá um salve, Iperon. Ele está indo em Tirelight Flores. Porque ele está... Pegando comida. Oi? Pegando comida. Pegando comida. Fale mesmo. É isso aí. Pera aí, ele está lá pegando comida. E eu voltei pra cá pra poder botar a cabeça da Naja aqui. Aqui, ó. Vai ser o nosso troféu. Um dos nossos troféus. A gente vai ter muitos outros ainda, Alcatea. E a gente pode voltar lá pro Tirelight Flores agora. E vamos no próximo episódio, Alcatea. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, mano, deixa o like, se inscreve no canal. Alcatea, eu sou o Alcatea, mano. É isso aí, velho. Compartilhe com seus amigos, certo? Não esqueça de deixar aquele gostei. Se você é um ferinha, já deixou o seu joinha. Vamos apoiar ao máximo aí. Em 2018, Alcatea S2. Um beijo no coração de vocês. Quer falar alguma coisa, Alcatea? Boa festa pra todos. Esse vídeo vai sair já primeiro. Valeu, falou, Alcatea. Um abraço aí, um beijo a todos. Fui!